Fala galera, aqui quem fala é o Angel e você, sim você, já foi ao Google hoje, pesquisou sua waifu para poder ver imagens dela e assim apreciar suas coxas? Se não, o que você tá fazendo? Se sim, pegue seu cafezinho meu caro membro do culto das coxas grossas e senta aqui comigo, pois hoje vamos falar um pouco sobre todos os servos de Fate Apócrifa. Bom, então eu voltei da minha desaparecida mensal que eu sempre faço quando estou fazendo algum resumo e hoje como prometido eu vim falar um pouco sobre os servos de Fate Apócrifa. Um vídeo que foi pedido ano passado, bom eu não sei se exatamente foi isso que ele quis dizer com aquele pedido, mas foi o que eu entendi. E achei interessante fazer uns vídeos sobre alguns servos de certas guerras para explicar a você que pode não saber muito sobre figuras históricas, Só queria matar aquela curiosidade sobre algum personagem que você viu em uma das guerras e não reconheceu? Ou simplesmente só queria ver mais sobre aquele Fate em específico que você gosta? Esse obviamente é só o primeiro dos vídeos nesse estilo, eu ainda planejo fazer um vídeo assim comentando sobre as outras guerras de Grau e os outros Fates. E se você quer saber o porquê eu escolhi esse em específico e não o Fate Stay Night, simplesmente foi para não ir para o mais óbvio. De qualquer forma, comenta aí qual o próximo Fate que vocês querem que eu faça um vídeo assim comentando. Só tenta evitar o Fate GO porque seria um vídeo infinito. Mas agora bora parar de enrolar e perder tempo, pois o vídeo está começando. Como a maioria já sabe, Fate Apócrifa é um mundo paralelo ao de Fate Stay Night. No universo de Fate Apócrifa, o Santo Graal foi removido de Fuyuki após a terceira guerra do Santo Graal e desapareceu por muitos anos. Por volta do ano de 2000, na época em que a quinta guerra do Graal deveria acontecer, o grupo que saqueou o Graal, chamado Ig de Milenia, declarou abertamente sua separação da Associação dos Magos e revelou estar sob posse do artefato. A Associação então enviou 50 magos para recuperá-lo, mas todos com exceção de um foram instantaneamente abatidos. Só que o mago que conseguiu sobreviver, percebendo o que iria acabar acontecendo, em desespero, ativou o sistema reserva do Santo Graal, permitindo a convocação de 14 servos no total, para que assim iniciasse uma guerra do Graal diferente em trifas, envolvendo duas facções. A facção negra composta pelos membros da Ig de Milenia e a facção vermelha composta pelos membros da Associação de Magos, juntamente a um enviado da igreja. Tudo para que a Ig de Milenia e a Associação dos Magos, consiga decidir qual dos lados ficaria com Santo Graal. No meio de toda a confusão, o Graal também acaba convocando um ruler, para que ele pudesse mediar toda a guerra do Graal. E essa é mais ou menos a sinopse de Fate Apócrifa. Se nunca viu e ficou um pouco curioso com ela, para esse vídeo aí, vai dar uma olhada e depois volta. Ou assiste esse vídeo e depois assiste o anime, porque de qualquer jeito não vai ser tanto spoiler assim, embora tenha alguns. Mas com isso já podemos começar a falar sobre os servos. Para iniciar, nada mais justo do que falar sobre a serva invocada pelo Graal, para servir de mediadora da guerra. Eu decidi falar dela primeiro, já que ela tecnicamente não pertence a nenhum dos lados da guerra. Se você quer saber o porquê desse tecnicamente, vá ver o anime. A serva da classe ruler, dona de monumentais coxas grossas, é a Santa Joanna Dark. Joanna Dark é uma figura histórica francesa, famosa. Ela foi uma mulher que lutou na Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 a 1453 na França e nos países de baixo. Ela era considerada uma santa, pois supostamente recebia ordens e ensinamentos de Deus e agia de acordo com sua vontade. No entanto, no fim, acabou sendo morta em uma fogueira, por ter sido considerada uma bruxa. Agora indo para a facção Ig de Milênia, o primeiro servo do lado negro, que abordaremos será, obviamente, a trap mais conívio, digo, namorável, digo, mais fofa, de feite apócrifa, Astolfo. Astolfo, um personagem fictício também da história francesa, é conhecido como um dos paladinos de Carlos Magnus. Uma das grandes diferenças entre ele e Joanna Dark, vale lembrar, é que diferentemente de Joanna, que realmente existiu no mundo real, Astolfo é apenas um personagem fictício retratado em algumas histórias e lendas. No mundo de feite, por outro lado, ele realmente existiu, e sua lenda não é só uma história fictícia, mas também verdadeira. O próximo da lista é conhecido como Black Saber Siegerfried. Siegerfried é um herói da mitologia nórdica, que ficou mais conhecido por ter matado um dragão, Fafnir, e assim, acabou ganhando o título de o Cavaleiro de Sangue de Dragão, ou Dragon Slayer. Ele é uma figura histórica da Alemanha, que tem muitas representações diferentes nas várias lendas atribuídas a ele. Seu papel mais famoso é sua aparição ou introdutória no poema épico alemão da Idade Média, Nibelum Gileande, onde é retratado como um personagem principal. Sua existência no nosso mundo é algo bem discutido entre os seus historiadores, e a melhor resposta que temos para tal é que, assim como o Rei Arthur, Siegerfried provavelmente se baseia em um personagem histórico real, que foi embelezado e transformado em um herói lendário ao longo dos séculos. A seguir, vamos falar do Black Archer Kiron. Kiron era um centauro na mitologia grega, considerado superior aos demais, diferente de todos os outros centauros que eram violentos e indisciplinados. Além de delinquentes, Kiron era inteligente, civilizado e bondoso. E famoso por seu conhecimento e habilidade medicinal, ele é uma figura mitológica da Grécia, ou seja, é apenas um personagem fictício no nosso mundo. Mas existindo de verdade no universo de Fate. O próximo possui uma lenda mundialmente conhecida, sendo maior que seu próprio nome, Vlad Tepes, ou Drácula. Vlad III, o príncipe da Valáquia, que ocupou o tal posto três vezes na história, uma em 1448, depois em 1456 até 1462, e finalizando seu governo em 1476. O mesmo é alguém com uma história bem pesada, mas que apesar de tudo que fez, lutou contra a expansão islâmica na Europa, e é considerado um herói na Romênia. Ele ficou famoso principalmente por conta da crueldade com que tratava seus prisioneiros, aplicando a técnica de empalamento para matar seus inimigos. Anos depois, Vlad III foi a inspiração para a criação do personagem Drácula, que acabou ficando mais conhecido que o próprio Vlad. E graças a essa fama que seu nome adquiriu mundialmente, quando mesmo foi invocado como servo, acabou ganhando traços vampíricos. Ele é uma figura histórica da Romênia e da Europa. E enquanto a figura histórica Vlad realmente existiu no nosso mundo, nem preciso dizer que Drácula é apenas um ser fictício. E curiosamente, nem mesmo no mundo de Fate, Drácula realmente existiu. De novo, foi só uma história fictícia criada lá, mas que acabou se ligando ao nome de Vlad. Ele não era realmente um vampiro. Mas se quiser entender um pouco melhor sobre isso dos vampiros de Fate, confira o meu vídeo explicando sobre os vampiros e os apóstolos mortos, que lá eu explico com muito mais detalhes. O próximo é um que eu mesmo não conhecia, o Black Caster, a vice-hebron, também conhecido como Solomon Ibn Gabirol. Um poeta e filósofo judeu da Andalúcia, que viveu entre 1021 e 1058. Considerado um dos maiores poetas hebraicos medievais e o mais importante filósofo neoplatônico do período arábia medieval, que teve suas obras como grandes influências para pensadores de diversas culturas. Ele é uma figura histórica real, também da Espanha, só que curiosamente no mundo real, ele não tem qualquer ligação com a magia ou o ocultismo. Apesar de uma reputação que apontava que era possível tal fato, mas sem qualquer evidência que comprovasse. Já no universo de Fate, ele realmente foi um mago. Agora os dois próximos são extremamente conhecidos mundialmente. É realmente bem difícil que você não tenha ouvido seus nomes, embora em Fate eles tenham vindo com aparências um tanto quanto diferentes. O primeiro é o Black Berserker, Frank Stein. O monstro de Frank Stein é uma criatura do famoso romance de terror, escrito por Mary Shelley em 1818. Considerado a primeira obra de ficção científica da história, nele temos o cientista Victor Frank Stein construindo um monstro com vários corpos de mortos. Já no mundo de Fate, como podem ver, Frank Stein é uma garota e isso tem um motivo. Acontece que no universo de Fate, realmente existiu um Victor que verdadeiramente tentou criar um monstro. Não só um, mas como dois. Victor Frank Stein planejava criar dois monstros e os batizá-los de Adão e Eva. Você já deve ter entendido até o motivo. Os dois primeiros seres humanos de uma nova espécie. Só que devido as limitações de corpos de homens na época, o cientista primeiro construiu o corpo de Eva, pretendendo que ela desse à luz a sua contraparte. Não me pergunte, é bizarro. Quanto mais detalhes você pensa sobre isso, mais esquisito fica. E o que começou como uma colcha de retalhos de carne sem vida, ganhou vida pela energia retirada de raios. Só que infelizmente, o que despertou não foi a mulher ideal que Victor imaginava, mas sim uma abominação com mente de criança e que não tinha capacidade de expressão ou senso de moralidade. O monstro de Frank Stein é uma figura histórica da Inglaterra, fictícia obviamente, só que no universo de Fate realmente existiu. E eu inclusive adoro a personagem, acho ela extremamente fofa e acabei de perceber que não tenho nenhum vídeo sobre ela. Então acho que vocês já sabem o que isso significa. Tá na hora de analisar umas coxas. Epa. Continuando. O próximo é nossa fofa Black Assassin, Jack o Estripador. Um nome que muitos devem ter ouvido por ele ser usado diversas vezes em várias obras, além do próprio Fate. No mundo real, Jack o Estripador é a alcunha do famoso assassino da Inglaterra. Acredito que eu nem precise dizer, mas que realmente existiu, fez diversos assassinatos, sendo considerados um dos maiores serial killers do mundo e que nunca teve sua identidade revelada. No universo de Fate, Jack o Estripador na realidade é uma coleção de espectros de filhos abortados de prostitutas. Pois é, pesado pra caramba. Por ela ser uma coleção de espectros, ou seja, almas, e não uma identidade única, o mesmo possui diferentes formas e rostos, sendo que a aparência de criança que aparece em Fate Apócrifa é apenas uma de suas aparências de sua vasta coleção. Agora indo para a facção vermelha, começamos com a minha personagem favorita de Fate Apócrifa, a Red Saber Mordred. Mordred é uma figura lendária da Bretanha, Inglaterra. Mais conhecida por ter traído o Rei Arthur na Batalha de Canlan, Mordred foi morto pelo Rei Arthur fatalmente. E nas lendas originais, a relação de Mordred com o próprio Rei Arthur não são muito bem precisas. Em algumas versões diz que Arthur era o pai de Mordred, enquanto outras dizia que ele era o tio. Já no universo de Fate, Mordred é o filho homúnculo de Arthuria e Morgan, criado dentro do útero de Morgan, após Merlin usar um de seus feitiços para transformar Arthuria temporariamente em um homem. Para mais informações sobre isso, assista o vídeo da história sobre Arthuria ou tudo sobre Mordred, porque essa história fica mais fácil de entender quando se tem muitos detalhes. E eu não falarei sobre os detalhes disso de novo aqui. Além disso, como já tem muitos vídeos sobre a Mordred, acho que eu não preciso me prolongar muito. A próxima é outra waifu que simplesmente não entendo como não tem vídeo aqui no canal, Atalanta. Atalanta é uma figura mitológica grega, ela é uma das filhas de Abbas, que foi abandonada por seu pai e criada por caçadores, se tornando uma caçadora também, protegida por Artemis, a deusa grega da caça. Ganhando com isso uma extrema velocidade, ao ponto de conseguir competir com o próprio Hermes e Iris, que são mais figuras mitológicas gregas. Como era uma figura mitológica, você já deve entender que isso significa que ela realmente não existiu no mundo real. Só que no universo de Fate, sim, ela realmente existiu. E o próximo é o Giga Shad, o homem que não tem como não admirar, principalmente se você joga Fate Geo, e viu o que ele fez na batalha contra a Juna Alter. O nosso mito, a nossa lenda, Karna. Karna, uma figura histórica da Índia, possui sua história contada no Mahabharata, deixarei na tela porque eu não consegui pronunciar. Um épico clássico da Índia, onde é contado a história de Karna, o rei de Anga, que foi um dos maiores guerreiros conhecidos e o único capaz de derrotar a Juna em batalha. Karna é outra figura histórica discutível, pois os historiadores não conseguiram decidir se o mesmo realmente foi uma figura real, que com o tempo acabou tendo sua história recontada, com vários elementos místicos e fantásticos incrementados à sua história, ou se ele era apenas uma figura fictícia. Só que no universo de Fate, o filho do Deus do Sol realmente existiu e sua grande lenda realmente aconteceu. O próximo, de certa forma, é bastante famoso, embora eu tenha certeza que quase ninguém reconheceu no anime. Aquele que criou o conceito de calcanhar de Aquiles, o próprio Aquiles. Agora ficou mais fácil de reconhecer, não é? Na mitologia grega, Aquiles foi um herói da Grécia que participou da Guerra de Troia. Nascido da deusa do mar, Tétis, e do herói Peleu, Aquiles foi abençoado pelos deuses desde seu nascimento. Sua mãe, Tétis, amando muito seu filho, o aqueceu em chamas sagradas para tentar torná-lo imortal. Mas o pai de Aquiles, Peleu, se opôs dizendo, Se fizer isso, destruirá o Aquiles humano, impedindo que seu corpo fosse completamente imortalizado. E no final, Aquiles cresceu, contendo uma parte de seu corpo ainda mortal, que era seu calcanhar ou sua fraqueza. Ele também é uma figura mitológica grega que também não existiu, apesar de também ser real no universo de Fate. Já o Caster Vermelho é outro sobre quem dificilmente eu terei que falar muito, afinal, quem já conhece? O William Shakespeare. Shakespeare foi um poeta inglês que nasceu em 1564 e morreu aos 52 anos. Em 1616, foi ele que escreveu os romances de Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet, entre outras obras extremamente famosas. E embora ele não tenha qualquer ligação com a magia ou o ocultismo, ele também acabou virando um mago no universo de Fate. Ele é uma figura histórica da Inglaterra que realmente existiu. Já o Red Berserker, chamado de Spartaco, foi o famoso gladiador que liderou um exército de mais de 40 mil ex-escravos em Roma. Em uma batalha que ficou conhecida como a Guerra dos Escravos. Apesar de sua bravura, Spartaco acabou perdendo a guerra e seu corpo nunca foi encontrado. Spartaco é uma figura histórica real e ele existe tanto no universo de Fate quanto na nossa história. A próxima é material de waifu, com certeza, mas que eu pessoalmente nunca procurei muito sobre. Só que enquanto fazia esse vídeo, acabei procurando umas imagens e notei que suas coxas são verdadeiramente belas. Por isso, assim que eu acabar isso, obviamente você já sabe que é mais um a quem eu tenho que pesquisar sobre. Semiramis foi uma rainha mitológica de Asíria, que segundo as lendas, reinou em Pérsia, Asíria, Amênia, Arábia, o Egito, a Ásia, durante 42 anos. E foi ela que fundou a Babilônia. Além dos jardins suspensos, ela também se enquadra entre as figuras históricas que são debatidas sobre se realmente existiram ou não. Mas, de qualquer forma, ela realmente existiu no universo de Fate. Então, esses eram os servos que participaram da Guerra de Fate Apócrifa. Como menção honrosa, vale lembrar que Yamakuza Shiroo pode ser invocado como servo. Além dele, tínhamos Davi, Benkei e Sakata, Kintoki, que haviam sido considerados como servos que poderiam participar dessa guerra. Mas, acabaram sendo descartados pelo roteirista. De qualquer forma, espero que tenha curtido ficar sabendo um pouco mais sobre os servos que participaram de Fate Apócrifa. Me diga se você conhecia a história de todos eles e sabia sobre suas identidades. E se eles resistiram ou não no nosso mundo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e virar membro se puder que vai estar ajudando muito. Mas, de qualquer forma, era só isso mesmo. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!